Bora pra mais um vídeo! Fala galera, vou ser bem direto e reto com vocês hoje. Vou apresentar pra vocês um pouquinho desse meu pedalboard aqui, como que ele funciona, como que eu fiz pra poder chegar nesse set que tem sido muito útil pra mim em diversas formas. Tanto pra coisas em casa, quanto também pra tocadas em palco, rua ou qualquer coisa que seja, né? Pra aqueles que não sabem, uma hora ou outra eu faço algumas apresentações na rua, como forma de capitalizar pra reinvestir nos meus próprios equipamentos e acaba não tendo uma forma específica de renda também pra poder gerar conteúdos e, enfim, o principal, divertir, tocar e viver aquela coisa, aquele lado profissional que querendo ou não você tem um retorno muito satisfatório tocando na rua. E é isso, vou apresentar pra vocês. Eu passei alguns meses pra poder chegar nesse resultado aqui, comprando um pedacinho ali, outro ali, e eu cheguei nesse resultado que, pra mim, é uma coisa que vai me acompanhar por muito tempo, creio eu, e não serve só pra minha realidade atual, mas também pro futuro. Eu uso ele vinculado ao meu notebook hoje, com os plugins da Neural ou qualquer outro plugin, tem um da Bias também que eu uso de vez em quando, depende da proposta, e me serve muito bem. Mas, esse controlador aqui, que eu vou explicar pra vocês no vídeo, ele também serve pra poder controlar tanto a administração, o controle ali dos efeitos, tanto no Bias, quanto também no Camper Profile, no X-Effects também, e além de ser um controlador mídia que pode funcionar com qualquer coisa, que tenha uma comunicação que seja vinculada a isso. Vamos lá, tem muita coisa legal pra falar desse vídeo hoje. Vamos nessa! Fala, galera! Então, vamos lá! Vou iniciar aqui de uma forma bem chula, podemos dizer assim, pra vocês entenderem aqui por cima o que é que tem aqui, tá? Nós temos um controlador mídia, da Harley Benton, que é o MP100, e inicialmente eu queria o controlador, o footcontroller da Melo Audio, né? Que ele funciona via Bluetooth, pra eu não precisar desse cabo, mas, acabou que eu achei essa outra opção aqui, com a mesma funcionalidade e muito mais barato a Harley Benton. Depois temos aqui um pedal de expressão, uma UA, da Vox, só que esse pedal aqui, que é uma coisa muito interessante, pra eu não ter que ter um custo de comprar um pedal, que fosse fazer essa comunicação aqui, via TRS. Tá vendo aqui? Eu tive que fazer uma conversão nesse pedal. Acredito... Ó, de todos esses itens aqui, os únicos que eu comprei novos, foi esse pedal aqui e esse pedalboard. O resto foi tudo usado em oportunidades. A partir disso, eu fiz uma conversão, desmontei o pedal, fiz uma conversão interna, pra que ele pudesse se comunicar aqui, nessas entradas de expressão, e fizesse a comunicação CC, né? Uma comunicação MIDI que viria pra cá. Esses pedais aqui, basicamente, eles funcionam como um mono. Esse outro lado eu não uso, porque ele tá simplesmente como um controle aqui, de expressão pra mim. Ou seja, não passa nenhum sinal da minha linha de guitarra aqui nele, a não ser o controle do próprio plugin, ou qualquer coisa que eu esteja controlando via MIDI e CC, né? E a partir disso, vamos pro próximo. Esse pedal aqui é um pedal da Korg, afinador. Ele é muito bonito e muito legal. Esse pedal aqui é um pedal da Korg, que eu peguei usado, ele tava com defeito. Fiz um... Consertei. Acabei consertando ele, e ele tem um painel aqui muito, muito bonito, que permite que você tenha uma afinação, principalmente no escuro, ou mesmo distante, assim, quando você tá em pé, que aqui ele tá em cima de uma mesa, né? Mas quando você tá em pé, ele tem uma visualização muito legal. Eu vou ver se eu pego uma guitarra aqui, pra vocês terem uma noção disso. Digníssima. Me auxiliando agora, pra vocês entenderem. Aqui, tá desativado o cabo do próprio pedal road, e você vê que tem uma visualização muito boa, independente de onde você esteja. E quando tá escuro, ele mostra uma linha muito grande aqui, pra você entender até a afinação que parte nesse ponto verde aqui, tá? Então esse pedal é muito interessante, devido a isso. Ele é denominado como True Bypass, porém eu já experimentei ele com a guitarra aqui direta, saindo no amplificador, e eu sinto uma diferença, mesmo assim, na guitarra, tá? No timbre, né? Enfim. E aí eu prefiro deixar ele assim por fora, e vocês vão entender como essa ligação tá sendo feita aqui. Vamos lá. Quando eu vou botar esse cabo aqui de volta. Tá, vamos recapitular. Esse pedal da Harley Benton MP100, ele custa em média 120, 110 euros, né? Eu consegui pegar ele por 60 euros na caixa, zerado, zerado. Lá em Lisboa, pra quem não sabe, eu moro no porto. Lisboa aqui, muito próximo. Um amigo recebeu pra mim, e depois eu fui lá buscar, depois de uns dias, um tempo, tá? Agradecer aí meu parceiro Diegão, que recebeu isso pra mim. Fez uma ponte, que é um cara lá de Aracaju. Foi um lugar que eu morei também, e fez essa... Recebeu isso aqui pra mim, né? Lá em Lisboa. Sem ele, teria ficado um pouquinho mais complicado. Então, muito obrigado, mano. Então, já partiu de que isso aqui foi muito mais barato, já temos aí basicamente o aparelho por 50% do valor, basicamente. Então, já foi um ponto de investimento. Tem esses protetores da Mower aqui, que eu botei, que foram bem baratinhos também. Se não me engano, foram 5 euros, eu acho. O pacote que vinha com quantidade certinha, de 10 botãozinhos aqui. E, enfim, vamos lá. Então, temos aqui o pedal da Halley Benton, o pedal de expressão, que eu posso definir no... Que eu posso definir no plugin, a forma que eu vou querer usar, como o volume ou o A-U-A, né? Esse botãozinho de ativação dele aqui, eu não uso, até porque, enfim, pras coisas que eu toco hoje em dia, ou eu uso o A-U-A, ou eu uso o volume. É bem raro eu precisar dos dois simultaneamente. Mas, se eu quiser, eu posso usar. Temos aqui o pedal. Esse pedal aqui saiu para mim por 30 euros. Um pedal aí que nem lembro quanto é que custa, mas não é um pedal barato, mas devido ao probleminha que ele estava, o brother me deu em retoma, né? De uma revisão que eu fiz na guitarra dele. Grande Johnny, Johnny Kings. Abraço, mano. Partindo disso, acho que já podemos virar para o outro lado, e vocês entenderem o que é isso aqui, tá? Vamos nessa. Isso aqui, nada mais, nada menos, é uma interface de áudio Scarlett. É da segunda geração, se eu não me engano. Funcionando tudo aqui perfeitamente. Eu vou explicar para vocês porque que ela está aqui. Isso aqui é crucial para a execução do meu som e para a complementação desse set de pedais. Então vamos virar aqui para ter uma visualização melhor do que está aqui. Isso aqui são os cabos, tá? Isso aqui é a saída direta que vai para o meu som, que vai para a minha caixa amplificada, ou enfim, está aqui, porque eu prefiro usar ela assim, de forma estéreo, mas vamos lá. Aqui atrás, nós temos o seguinte esquema. Eu vou pegar outra coisinha aqui para vocês, para complementar aqui o que eu vou falar também. Então esse pedal também, esse é o meu pedalboard, eu tenho esse sistema in-ear, entre aspas, é, mas é isso mesmo, que é da M-Vave, não tem patrocínio aqui, mas, mano, é incrível como isso aqui é barato e como funciona sem nenhum tipo de interferência. É absurdo. Então a bateria dura bastante, isso aqui eu só uso para monitorar o que eu estou tocando e eu deixo um pegando o sinal daqui do meu sistema e o outro fica comigo para poder escutar tudo, junto com o meu fone in-ear, que está ali do lado, que geralmente fica ali também. Mas então, vamos lá. A princípio, eu tenho, isso aqui eu consigo ligar para o outro lado aqui, é um power bank, que eu deixo aqui como backup para justamente esse meu sistema in-ear, que ele vai por aqui e eu deixo aí como backup só para ter a chance de ter a carga garantida do meu receiver, do sistema in-ear, para não correr nenhum risco de ficar sem bateria ou esquecer de carregar ou coisas desse tipo. Acaba durando bastante, mas eu deixo isso aqui só de backup pequenininho e com, se eu não me engano, tem 3 mil miliamperes aqui, que é o suficiente para carregar várias vezes, eu usei, tipo, carreguei isso uma vez e não uso mais, tá? E era algo que eu já tinha aqui e ele estava em desuso. Partindo para cá agora. O que significam todos esses fios aqui, tá? Nós temos dois cabos USBs, um que vai lá para o controlador MIDI, que está aqui embaixo, alimento, e o outro cabo que vem aqui para mim, Scarlett, tá? O cabo que está indo por aqui, que vai para o M-Audio, simplesmente se encarrega de fazer a comunicação do meu controle MIDI. Tem muita coisa que eu disparo automaticamente, mas nem... Eu só posso fazer isso quando eu estou tocando sozinho, porque se eu fizer junto com uma banda, a banda toda tem que estar alinhada com o meu sistema in-ia ou com o sistema de cliques e backtrack que estiver ou qualquer sample ou de qualquer coisa que estiver vinculado ao que estaremos tocando ou que estivermos tocando. Porém, a maioria das vezes, ao vivo, eu preciso controlar os meus efeitos, né? E aí voltamos para cá. Temos aqui um USB que vai para o controlador MIDI e esse cabo aqui que vai para o controlador MIDI, basicamente vai fazer o controle diretamente no meu notebook, que muito provavelmente em outro vídeo eu vou mostrar para vocês como é que tudo isso aqui funciona. Estou mostrando para vocês aqui o raso do raso, mas como isso tudo funciona diretamente com os plugins, tanto com o BIAS, com o Neural ou em comunicação direto com o Adal, tá? Então, temos esse cabo aqui que vai para o controlador MIDI e o controlador MIDI já está associado com o pedal de expressão aqui, então ele fica só comunicando com o cabo esse. esse cabo aqui entra no pedal board e vai direto aqui para o controlador MIDI. Aqui esse pedal de expressão ele precisa de bateria, mas como eu fiz a conversão e é só leitura do potenciômetro e algumas coisas que eu fiz na placa, no sistema dele que está lá, ele não precisa mais de bateria, então fica dessa forma. esse outro cabo aqui ele vai receber o sinal aqui e aqui na Scarlett temos esse outro cabo aqui USB que também vai para o computador e faz tanto a execução das minhas backing tracks quanto também a ordenação de tudo que eu estou fazendo aqui no meu set de pedaços, tá? Por que que isso aqui está dividido dessa forma? Lembra que o meu pedal aqui, o túnel, meu pedal de afinação aqui, ele não está passando o timbre da minha guitarra, o sinal da minha guitarra por ele, então precisei fazer uma bifurcação aqui, um T, onde o sistema de áudio que sai tudo pelo meu computador disparado, automático ou não, ele está saindo por essa output aqui da Scarlett e vai direto para o meu cabo que eu posso usar tanto o estéreo P10, né? Ou esse mini jack aqui que é o P2 para a gente ir no Brasil. então como é que isso aqui está distribuído? Como eu precisava de um sinal extra para passar o timbre da minha guitarra aqui para o meu pedal de afinação, eu fiz um T, eu comprei esse cabo aqui que é estéreo da Ugreen e ele me dá dois sinais, um sinal retorna para o meu sistema de áudio normalmente como se esse cabo estivesse aqui, tudo normal e a outra perninha aqui fêmea vai para o meu túnel, simplesmente isso e basicamente nessa primeira parte desse vídeo isso aqui é tudo que eu uso e tudo que eu preciso e ficou extremamente organizado eu penso em botar um sistema wireless para guitarra aqui no futuro não sei não tenho certeza ainda quero mas ainda não é urgência e eu estava na busca pesquisei bastante para encontrar um pedalboard que não fosse gigante demais tanto de comprimento quanto de largura quanto de altura e velho isso aqui foi feito perfeitamente para o que eu preciso conseguem ver e a estética fica muito sofisticada muito, muito sofisticada está vendo fora isso tem uma bag que eu vou mostrar para vocês no final que é da própria Fender que vem junto com esse pedalboard foi um pedalboard muito barato comparado a outros pedalboards que às vezes não tem a mesma resistência como esse ou são só de plástico ou são de metal ou de madeira e são extremamente caros então isso basicamente é o meu sistema de controle de todos os efeitos que eu precisar hoje tanto que mesmo que no futuro vá comprar um camper de rack ou não eu posso controlar com isso tanto que eu continue com o Macbook ou com o Windows para fazer o meu sistema de som junto com a banda ou não mas um upgrade que eu quero fazer aqui para ficar usando um cabo USB só que é uma coisa que foi foi no eu já tinha essa eu já tinha essa Scarlett que eu comprei usada também num site de usados aqui que infelizmente essa Scarlett não tem aquelas saídas outputs MIDI né e eu estou pensando no futuro comprar uma ou arrumar alguma usada ou nova com essas saídas porque daqui eu já passo o controle diretamente para o meu MIDI food controller opa e fico usando só um cabo esse aqui já não precisaria entendeu ele funciona com bateria mas eu tirei as baterias daqui porque quando eu conecto no USB ele já é alimentado pela linha de voltagem que vai do computador de 5 volts mas ele também pode ser usado com pilhas então resumindo esse é um pouquinho do meu pedal board como eu falei tem algumas coisas que eu quero melhorar aqui botar um sistema in-ear eu me sinto extremamente confortável com isso eu achei o resultado incrível com a sofisticação visual muito muito elegante muito muito bem feito não ficou aquela coisa armingada né até aqui quando você coloca assim fica muito muito sofisticado parece que foi feito para isso e toda organização de fios com esses prendedores aqui eu mesmo que escolhi para não aumentar com essa cor ficar uma coisinha diferente ficar uma coisinha legal e é isso algumas pessoas que tem dificuldade para montar o seu pé do borde eu posso fazer essa assessoria caso você tenha essa dúvida de instrução para você mesmo ter aquela emoção de montar mas às vezes não tem paciência nenhum conhecimento para poder não só fazer a coisa ficar bonita mas também ficar funcional porque não adianta apenas ficar bonito né e ter um resultado como esse então se você tem essa dúvida fala comigo eu vou deixar aqui os meios de contato aqui tanto na descrição que eu vou postar esse vídeo no meu Instagram também tanto na descrição do Instagram quanto também na descrição do YouTube que esse vídeo também vai estar no YouTube então é o que eu tenho para compartilhar com vocês espero que vocês tenham gostado gostei muito desse resultado e tem outra coisinha que eu vou compartilhar com vocês também para isso como eu falei para vocês eu levei com essa bag aqui meio sujinho aqui porque a gente usa na rua eu uso em todo lugar a própria poeira de casa também às vezes atrapalha e é uma bag muito legal tipo agregou valor bastante no final das contas na compra porque se eu não tivesse isso ia ter que comprar uma bag e já viu né encontrar algo específico que coubesse tudo isso aqui ia dar um trabalho e fora isso tem um outro bolso um outro bolso aqui que eu guardo algumas coisas essa plaquinha que eu uso para as pessoas terem meus contatos na rua aqui tem um cabo de uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês esse cabo aqui é um cabo que antes de eu comprar o MV eu separei para poder usar como como retorno né como sistema em near sem ser wireless né então isso aqui que é de outra coisa que eu vou falar no final do vídeo de uma forma bem rápida mas vamos lá aqui temos bolso e tem a outra parte que é onde eu guardo o meu sete de pedais e fica tudo muito muito bem organizado ele tem uma alça vou puxar essa alça para cá esse aqui é um pano que eu uso para proteger na rua também ou assim propriamente dentro do meu bag também e o que que eu faço eu coloco esse paninho aqui puxo essas alças vou colocar aqui vocês poderem ter uma noção depois eu pego com o vídeo mais próximo vocês vão poder ver melhor então aqui eu consigo travá-lo coloco aqui essa alça nem sempre eu uso mas quando está com muita coisa é interessante deixá-la por perto coloco aqui e os cabos vêm logo em seguida e eu enrolei eu enrolei esses cabos aqui porque como eles são cabos USB tem uma certa acessibilidade maior do que os outros eu enrolei um no outro para causar um reforço eu não vou travar isso aqui agora mas vamos lá muitas vezes esse é meu set em sua cama onde depois eu consigo botar algumas coisas ainda aqui tá para levar essa bolsinha aqui essa bag é muito resistente ela é prova d'água também essa parte interna eu já provei isso e protege o equipamento enfim e fica muito muito bem organizado e sofisticado é isso quando você coloca mais coisas ali fechou organizou puxou aqui e só e bruxou tá mas tem outra coisa que eu quero mostrar para vocês também somado a isso que é uma nova perspectiva pelo menos específica para algumas oportunidades que levar isso daqui vai se tornar um trabalho enfim vamos supor que eu não tenha a possibilidade de levar tanta coisa e aí vem um outro esquema vamos nessa essa é minha grande amiga atualmente isso aqui era algo que eu estava querendo um certo tempo essa pedaleira era algo que eu estava querendo um certo tempo porém eu sou um cara que parou de usar pedaleira ali em 2015 a última pedaleira que eu tive foi em uma Pod HD 500X 2015 não 2016 por aí eu lembro que na época existiam muitas pedaleiras que as pessoas falavam que eram muito boas eu já usava alguns plug-ins de guitar e não chegava perto então por muito tempo até o motivo de eu ter montado esse meu pedalboard aqui foi porque eu consigo chegar com resultados absurdos com os plug-ins de computador fazendo somando com a minha expertise para poder utilizar isso ao vivo e sem riscos de uma forma confiável e eu não queria comprar uma pedaleira para poder tocar na rua mas uma pedaleira seria algo muito bom pela leveza pela quantidade de coisas que eu posso botar ali botar numa mochilinha desse tamanho aqui e cair fora porém eu estava com uma visão uma crença limitante que as pedaleiras não haviam evoluído ou que coisas não tinham chegado mas era ignorância minha até porque tem essa Boy GT 1 aqui que pelo que eu soube que era algo que eu já estava procurando mas não havia comprado ainda e ele acabou me dando de presente essa pedaleira e mano é incrível dizem que isso aqui tem o mesmo processamento de uma Boy GT 100 se eu não me engano e velho se é ou não não sei mas eu sei que isso aqui timbra e timbra muito muito ela está desligada aqui agora porque está sem cabo deixa eu ver se ela liga aqui não vai ligar não mas ela é uma pedaleira que tem um timbrão é uma pedaleira que funciona como interface de áudio também e ela ela pode ser configurada tanto aqui né nos botões e tal não gosto de fazer isso gosto de fazer no computador que é a minha praia aí no computador você tem lá o programa onde você pode editar e deixar tudo com muita calma e muita tranquilidade o timbre da forma que você quer isso aqui basicamente vai me salvar muito pra tocar na rua ou em qualquer coisa já fiz show na Espanha também com ela e serviu muito bem chega muito bem é um tipo de equipamento que serve pra tudo então hoje eu estou bem servido eu estou bem servido dentro de efeitos pra tocar em qualquer tipo de lugar não vou mentir a minha perspectiva é de ter ou um quad córtex ou um camper profile mas isso ainda vai depender de algumas logísticas e de realidade condizente não adianta nada eu ter essas coisas simplesmente por ter quando eu tiver numa realidade com alguns requisitos mínimos e provavelmente um projeto onde eu esteja dentro de um projeto que não seja solo mas um projeto de banda pra fazer shows e coisas desse tipo talvez eu invista muito provavelmente na verdade eu vou investir num equipamento como esse mas é isso é cautela esse pedalboard aqui eu montei por ser algo que ia sair muito barato e poder levar uma qualidade muito maior e poder não precisar investir numa pedaleira que acabou chegando depois mas foi presente e além disso ele me deu esse powerbank também aqui de 9 volts que me possibilita não usar ela com a fonte ou seja eu fico pra tocar na rua é isso a caixa a guitarra e ser feliz ou em qualquer lugar que seja resumidamente é isso galera esse pneu que vocês tenham gostado eu vou deixar uma parte 2 depois isso aqui funcionando se quiserem vídeo dessa boy GT1 fala comigo também se vocês quiserem deixa isso daí e o próximo vídeo eu vou mostrar esse grandão aqui desse pedalboard funcionando junto com meu notebook junto com os plugins as formas que eu uso ele enfim algumas coisas mais específicas sobre a utilização dele tá é isso galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo isso é um pouquinho dos meus materiais que eu utilizo se vocês quiserem também ver vídeos sobre guitarras e qualquer outra coisa que esteja aqui no meu perfil eu acabo usando explicando mostrando até a própria utilização do M-Wave configuração do configuração midi de enfim o que vocês quiserem ver além disso daqui ou quiserem um vídeo mais específico sobre cada item desse a conversão que eu fiz sobre a conversão que eu fiz do pedal um pedal normal ao A que custou aí novo 50 euros comparado a um pedal que me custaria 200 euros se eu fosse comprar um pedal específico para fazer o controle mídia é só deixar uma lista aqui do que você gostaria de ver num vídeo de forma mais específica que eu faço tá e é isso muito provavelmente eu vou fazer vídeo sobre algumas guitarras que eu tenho aqui também e espero que vocês tenham gostado desses conteúdos aqui o que vocês quiserem ver ou dar ideias para conteúdos é só deixar aí tá bom tamo junto galera no Instagram tamo junto galera do YouTube e também no TikTok é nóis até o próximo vídeo ah não esquece se inscreve curte compartilha com seus brothers isso vai ajudar muito na prospecção desse canal tá bom tamo junto galera até o próximo vídeo tchau 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 tchau